E aí galera, tudo bem? Aqui é o canal da Zorana Verandes e esse é o nosso 62º episódio da série do Terraria. Eu tô jogando no mobile, né? E hoje eu vou tentar matar o Esqueletron Prime. Eu vou criar um item de invocação pra ele. E enfrentar ele durante a noite, né? Bom, a primeira coisa que você precisa saber pra enfrentar o Esqueletron Prime é que ele é o mestre mecânico mais forte dos três, né? E ele também tem uma jogada interessante que é o seguinte, ele não foge quando amanhece. Ele, pelo contrário, ele vai te atacar até você morrer. Ele vai te dar uma cabeçada fatal, né? Que vai te tirar quase toda a vida. Na verdade, tira toda a vida, né? E primeiramente eu vou criar o item de invocação dele, tá? Eu já tenho um item aqui, né? De invocação dele que dropou numa das minhas andanças, né? No bioma corrompido. Mas eu vou criar um item de invocação pra ele. Bom, é... Ele usa alma da noite e alma da luz, tá? Minhas alma da visão... Alma da luz aqui. Ao invés de ele usar seis almas, ele usa três de cada, tá? E você vai precisar também... É... Ferro, né? Se eu não me engano. Barra consagrada e tal. O ferro tá aqui. E... Isso é osso, né? Você vai precisar de osso. Eu tinha guardado aqui os osso, né? Deixa eu depositar essas paradinhas aqui. Guarda no... Um montão de coisa. Tá. Vou pegar aqui os ossinhos. Aqui. Noventa e quatro osso. Tá, galera. O item de invocação do Skeletron Prime é até mais simples de fazer, tá? Porque o osso dropa muito. Você não precisa de muita alma. E você pode fazer em qualquer bigorna. Qualquer bigorna não. Você precisa fazer em uma bigorna de... Orixalco, né? Aqui, ó. Tá aqui. 3533. Bom, e com isso nós temos dois itens de invocação, tá? O inscrito, ele me deu uma dica de usar uma flor de mana, tá? Eu não consegui fazer essa flor de mana porque eu não tinha flor, tá? Mas... Foi uma boa dica, tá? Vou procurar fazer essa flor. Só que no momento eu não dei muita sorte de encontrar ela, né? Voltando lá. Minha máquina. Olha aí o tamanho dessa borboleta aqui, ó. Uma coisa que eu não fiz no Terraria ainda foi aquelas quests lá do Angle, né? Quest do Angle é muito importante pra você platinar o jogo, né? Se você quer platinar o Terraria, você tem que fazer todas as quests do Angle, né? Deixa eu ver que horas são. 9 da manhã. Bom, é... Tem que esperar anoitecer, né? Deixa eu... Meio que mostrar como é que tá andando isso aqui. Aqui é meu... Respaulzinho de alma da noite, né? Minha farm. Será que o que eu vou fazer? Eu vou tentar procurar Life Fruit lá na Jungle, enquanto... Não... Não escurece, né? Porque tá muito cedo, 9 horas da manhã. Eu vou tentar ir lá pra Jungle, ver se encontra... Alguns Life Fruit. Né? O Life Fruit que serve pra aumentar a sua mana, né? No modo Hard, né? Ele vai começar a crescer na Jungle. Só que ele cresce com muita dificuldade, né? Você só vai conseguir encontrar bastante... Bem depois de você ter passado muito tempo. Que ele vai começar a crescer mesmo. Não tem, assim, uma lógica... Uma lógica padrão disso, mas... Ele cresce como uma plantinha, né? Às vezes você passa pra um local que não tem nada, né? E depois você volta lá, vai ter um... Porque eles dão um respawnzinho, né? Eu só encontrei um até agora. E olha que eu andei bastante aqui por baixo, viu? Aqui minha... Jungle. Ah, é. Eu sempre esqueço de usar o meu Summon, cara. Ele que é uma peça importante aqui da minha sobrevivência nesse modo, né? Tô até esquecendo dele, às vezes. Galera, na versão de computador de Steam, tem um Summon ainda melhor que esse Imp, que é o... O mini Summon dos Gêmeos, né? Ele só dá pra fazer na versão de... De computador. Eu não pesquisei se dá pra fazer ele na versão de... De console, mas eu acredito que não. Ele é um mini Gêmeos, cara. E quando você Summona um, ele Summona dois, né? Que é um que atira e outro... Aqui, ó. Achei um já. Parada aqui. Eu tô sem espaço no inventário, como sempre. Tá? Como que eu tava falando? Ele é um Summon só, né? Mas... Vem dois. Isso que é muito bacana. Um atira e outro dá umas mordidas, mano. E é muito louco. Porque ele ajuda bastante. É porque é dois Summon, né? E eles têm um ataque... Teoricamente forte pro... Pro ser dois Summons, né? Que a lógica seria ele ser um pouquinho mais fraquinho. Aqui, achei mais uma. Peguei mais um... Fruta da Vida, né? Que tá traduzido aqui, o meu. Versão do Mobile. Ele tem essa tradução muito bacana. Tem muita coisa que tá engraçada, né? Mas, poxa. Eu gostei bastante dessa tradução. E... Interessante, cara. Então, galera. Como eu falei, né? Você anda na Jungle um pouquinho. Você vai encontrando esse Life Fruit. Porque daqui em diante, né? Só vai vir pedreira, né? Vai vir a... A Plantera. O Golem. Depois o Duke Fish Room. E o Walkran, né? O Walkran, que é... Eu não sei se eu tô falando o nome dele certo, né? O Walkran, ele é... O mestre exclusivo do Mobile, né? É... Bem difícil matar ele. Eu fiquei sabendo. Eu nunca enfrentei ele, né? Eu tinha uns saquinhos de ouro aqui, ó. E já era interessante também eu começar a tentar caçar tartaruga, né? Se bem que eu não vi quase tartaruga nessa versão aqui. É um negócio que eu reparei, cara. Não, eu vi tartaruga. Tem tartaruga sim, mas muito pouco mesmo. A tartaruga que faz a armadura de Turtle, né? Ela é a que tem a melhor defesa pra mim. Quer dizer, ainda tem a armadura de Besouro, né? De Besourinha. Mas... Eu reparei que eu não vi muita tartaruga. Eu tô viajando na maionese, mas... Agora que eu falei, é muito pouca tartaruga. Se você joga na versão de... De smartphone. É claro que não tem o mesmo respawn, né? O mesmo respawn agressivo que tem na versão de Steam. E algumas áreas, principalmente no subterrâneo, né? Eu não reparei tanta... Tanta tartaruga. Isso é um problema, porque... Sem tartaruga não tem aquela armadurinha bacana. Eu não sei nem se dá pra fazer aquela armadura nessa versão aqui. Eu tenho que dar uma pesquisada. Porque eu vou falando as coisas de cabeça. Aí quando eu vou ver, não tem na versão de mobile. Aí eu quebro a perna. Que nem no caso da Binada. Eu falei que não tinha Binada. Que não era possível fazer Binada. Mas a Binada, ela é dropa da Queen Bee, cara. Você não consegue fazer. Mas ela dropa. Eu acho que já deve ter dado um horário aí... Bacana aí pra... Pra anoitecer. Caramba. Aí, peguei. Eu tô usando aquela mira automática, né? Que se você aperta o botão, ele dispara... Quando você tá mirando. Quando não tem monstro, ele dispara pra qualquer lado, sabe? Quando tem monstro, geralmente ele dispara onde é que tá a setinha amarela. Ó, quer ver, ó. Aí, ó. Aí, viu? Eu achei muito bacana isso aqui. Eu peguei um vício de usar isso aqui. Quando eu fui jogar na live, né? Live passada de Terraria, eu joguei... Pra... Computador, né? E eu tava com um vício. Que não tava funcionando direito. Opa, essa estátua aqui é bem importante. Essa do esqueleto. Eu já tenho uma lá. Opa, tem um Life Fluit aqui. Eu peguei bastante até, viu? Nessa andancinha aqui, eu pensei que não ia encontrar dois. E deu que baixou bastante, viu? Meu espelhinho, eu vou voltar lá porque eu acho que já deu, né? Pera aí. Espelho, isso já deve tá... É, tá de tardezinho. Deu ficar malandro. Eu vou ficar preparado aqui. Ligar aqui a minha armadilha. É o meu saquinho pra... Clicar nos negócios aqui quando você vai usar o mouse. Esse simulador aqui que eu jogo no Blue Stakes, né? Ele dá problema. Ah, galera, e outra coisa muito interessante que... Eu vi um problema do Terraria que eu até tô pensando em fazer um vídeo explicando esse bug. Se você tem um Blue Stakes na sua máquina... Ó, prestem muita atenção nisso daqui, tá? Se você tem um Blue Stakes na sua máquina e um Terraria, obviamente, original da Steam... É, se você tentar logar no... É, criar um mundo pelo Steam, tendo Blue Stakes na sua máquina, vai dar erro. Você não vai conseguir criar um mundo. Porque é o seguinte, quando você cria um mundo no Terraria, você usa a porta 7777. Tá? E o Blue Stakes usa a porta 7777 pra fazer a atualização de programa. Então, prestem muita bem atenção. É, se você quer jogar o Terraria... Criar um servidor pra jogar com seus amigos... Você tem que desativar essa porta do Blue Stakes. Tem como você fazer isso no executar do Windows. Só que é um erro muito bizonho, cara. Muito bizarro que me custou pra eu conseguir descobrir. E eu descobri meio que na cagada, assim. Um servidor fórum americano, o cara falou assim... Ó, se você tá tentando criar um mundo... E tem o Blue Stakes na sua máquina, deleta o Blue Stakes que volta a funcionar. E realmente, eu não deletei o Blue Stakes. Mas eu desativei as portas de atualização do Blue Stakes. Lá no executar do Windows. E deu certo, tá? Eu só tô falando isso daqui meio como um aviso aí. Se você não tiver conseguindo... É... Criar mundo do servidor. Tá? Ficar, tipo, num fone de server infinito. É... Porque... Algum programação tá usando a porta 7777, tá? Eu vou criar um... Eu vou ter que criar um... É... Um vídeo explicando como consertar esse erro, tá? Eu fiquei falando, falando, falando... E nem usei aqui a... Usar FFruit aqui. Eu peguei 9, mano. 9, malandro. Ó, deu pra encher bastante, mano. Beleza. Aqui, ó. Parar de falar... Parar de falar mano, porque aí eu já tô parecendo os... Os manos de periferia. Também que eu moro... Uma periferia, mas tudo bem. Ahn... Aqui... Esperar chegar... 7h30, que é o horário que os monstros atacam. Ou, tem que ligar aqui a armadilha. Porque se eu não ligar a armadilha, não vai funcionar. Não vai... Vai dar ruim. Aqui. 3, 3. Tá. Putz, minhas poções tá bem escondidas aqui. Eu tenho que deixar as poções... É... Aqui. Tá. Não foi. Não foi. Calma aí. 4, 7, 6. Agora foi. Tá. Já vem com as mãozinhas abalangando. Ele vai tomar... Parar de... Poder. Essa cabeçada aí, ó... Ela dá bastante dano. Mas essa não é a fatal. A fatal só... Ele só dá fatal quando... Quando amanhece. Aí, quando amanhece, você tem que ficar malandro com a cabeçada fatal. É outro ataque da Beyblade, né? Se você levar em consideração, né? Que a gente tá numa plataforma 2D. Se ele tivesse... Numa plataforma 3D, seria um ataque da Beyblade também, né? Então, temos a Beyblades aí nos atacando em tudo quanto é lugar, né? Aqui eu já tô pegando uma bronca de Beyblade, malandro. É no Dark Souls. Se bem que a gente zerou o Dark Souls, né? A gente zerou hoje, né? Hoje eu tô gravando, que é sexta-feira. Tô gravando, ó. Na verdade, já é sábado, né? Que já passa da meia-noite. A gente zerou o Dark Souls aí, né? A gente zerou a história do Berg, né? Então, finalizamos o Dark Souls. Considerado o jogo mais difícil de todos os tempos. Que, na verdade, não é. Mas é bacana a gente pensar que é um jogo bem difícil mesmo. Que aí, na verdade, já é bem difícil, né? Eita, nós. Matei uma. A mãozinha já foi, hein? Cabeçada fatal. É, nessa vez que eu tô lutando com ele, tá? Não tem tanto monstro me atacando. Porque da última vez que eu lutei com ele, tava numa noite que tava nascendo lobisomem, eu acho. E os lobisomem, como eles me atacam também, quando eu dou ataque automático, eu miro no monstro errado. Então, eu tô conseguindo batar ele. Bacana? Tá indo. Dá pra enfrentar ele. Porque eu tava solando ele mesmo. Até bem mal equipado. Eu só tava morrendo por causa da manhã, né? Eu acho que a gente vai levar ele na boa, cara. Eu acho, né? Lembrando que eu tô usando aqui esse cajado aqui que envenena, cara. Meu, esse cajado aqui foi o melhor cajado que eu encontrei até hoje no Terraria. Lógico que tem os cajados melhores na versão de computador. Dá mais dano. Mas, cara... Esse cajado aqui... Pior que a outra mãozinha ali, eu pensei que ela tava morrendo. Ela tá cheia. Não precisa matar as mãozinhas, né? Pra você matar. Se você focar na cabeça, dá no mesmo. Se você matar a cabeça, você já ganha. Mas... Acontece que a mira automática é meio bugada. Então ela vai atacar no que tiver primeiro aparecendo ali na sua mira, né? Ou seja, como que aparece muito a mãozinha... Acaba que eu tenho que matar todas as mãozinhas pra ele começar a mirar na cabeça, cara. É uma desgrama. Por isso que eu perco muito tempo aqui, cara. E eu nem vou tentar usar a repetidora, né? Porque se eu tentar usar o mouse aqui, vai bugar quando eu pular. E a gente vai acabar morrendo. Eu tenho lutado na mira automática mesmo. Desce pra cá. Não foge não, desgrama. Olha lá, olha lá. Tá com HP pra caramba, mano. Vou morrer. Tá dando muito sustento essa máquina aqui que eu fiz. Eu já mostrei como é que eu fiz em vários outros vídeos. Quem quiser ver aí como é que eu fiz, é uma máquina simples. É só as estátuas que estão aí demais, né? Galera, eu tinha um trauma desse ataque da Beyblade que ele dá. Porque é o seguinte, eu pensava que matava na hora também, tipo... Que era só essa cabeçada já era o suficiente pra matar, mas... Se você toma esse dano aqui, ó... Dá bastante dano, mas não chega a matar. Eu tinha tanto trauma disso que eu fazia de tudo pra ele nunca me acertar, cara. Quando eu era iniciante mesmo no Terraria, tipo... Não sabia dos Paranauê. Eu... Carregava muito a poção de antigravidade, né? É, obviamente, nesse emulador aqui eu não tenho toda... Toda agilidade que eu tenho jogando no outro Terraria, mas... É... Eu dava uns pelé nele com essas poções de antigravidade que eu conseguia matar ele até de dia. Porque a poção de antigravidade, ela... Ela aumenta muito a velocidade da queda também, né? Então você consegue esquivar a cabeçada fatal e, tipo... O mapa todo lutando com ele é muito engraçado. Calma que agora a gente tá... Tá precário aqui. A gente tomou bastante dano. E deu que... É andando boa, cara. Olha aí. Lembra que eu liguei a primeira armadilha dessas... Flechinhas? Deu que não tá dando muito dano nele. Não tá adiantando demais. Eu tô mais eu tomando dano do que o Esqueletron. Caralho. E agora que eu vi, mano? Acho que já tá amanhecendo. Vai morrer. Ah, não. A lua tá ali, ó. Passou um pouquinho da metade. Deve ser, tipo... Umas... Meia-noite, duas horas da manhã. Por aí. Ai, mana desgramada. Pega a mana aqui. Pega a mana. Cadê o Esqueletron? Foge não. E esse cajadinho, se você pega de muito perto mesmo, a queima a roupa, ele dá mais dano ainda. Porque vai pegar os três poderes. Aqui ele solta três poder, né? Não sei se você reparar. Ele solta, tipo... Três, quatro poder. Vai pegar os quatro. Mas vai dar um dano muito brusco nele, né? E acho que a gente vai matar ele agora. Vamos matar. Vai morrer. Vai morrer. Deixa ele descer aqui, pra gente matar ele aqui embaixo. Vai morrer. Morreu. Matamos o Esqueletron. Não ganhamos conquista. Que engraçado. Pensei que ia ganhar alguma conquista. Beleza. Esqueleto Alfa, que é o nome dele, traduzido com português. Ah, não gostei muito não, Esqueleto Alfa. Gostava mais do Esqueletron. Então, galera. Matamos os três mestres mecânicos, tá? Nesse esquema aqui que eu fiz, nessa plataforminha. Eu acho que eu vou... É... Tirar ela. Não, ainda tem que matar o Okran, né? O Okran. É... Eu acho que eu vou melhorar ela um pouquinho pra derrotar o Okran. Okran? Okran. Não sei como é que fala o nome dele. Ah... A alma dele eu já esqueci, não é? Porque a alma dele é importante. Galera, eu sei que dava pra fazer muito equipamento com as almas... As almas que eu já peguei. E as barras sagradas, né? Eu nem fiz, cara. Eu nem fiz porque eu não precisava. Não tinha necessidade. Agora, a partir daqui... A partir daqui... Eu vou começar a correr atrás do... Das armaduras mais fortes, né? Por exemplo, armadura de Clorophyte... Armadura de Turtle... Eu não sei se dá pra fazer, cara. Tem que pesquisar, mano. Eu fui muito burro não ter pesquisado se dava pra fazer. Eu sei que algumas armaduras... Não tem aqui. Essas armaduras finais aí... De maior defesa... Eu acho que não tem. Se eu não me engano, a armadura de Besouro... Que não é possível fazer... Nessa versão que ela é exclusiva... Do Steam. Tá? Eu tô falando isso meio de cabeça, tá? Então, a gente... Ganhamos da treta maligna aqui. Deixa eu desligar essas armadilhas aqui. Eu vou... Ah, deixa eu estar ligado, hein? Não pega nada. O que eu vou fazer agora? Vou ver se é possível fazer, pelo menos... É... Uma espada. Vamos ver o que é possível fazer aqui. Já dá pra fazer toda a armadura sagrada, cara. Já dá pra fazer ela inteira, praticamente. Só que eu não tô afim de fazer essa. Eu tô afim de fazer a armadura de gelo. É... Acho que eu vou deixar pra fazer num próximo vídeo essa armadura, tá? Eu acho que eu só vou... Aí é gastar barra, né? Pensar direito, né? Eu tava pensando... Só fazer ela só pra meio que ostentar. Deixar ela num manequim bonitinho ali na minha casinha. Mas aí eu tenho que economizar, né? Tá, galera. Já fica de dica também. Fazer a Excalibur, tá? A Excalibur... Cara, se você tiver... A primeira coisa que você tem que fazer é a Excalibur, tá? Se você já tiver as barras, você já faz Excalibur. Não que você vá usar ela, tá? Ela não vai ser uma arma tão eficiente quanto qualquer outra. Ela dá bastante dano. Ela é forte pra caramba. Mas não é porque ela é forte que você tem que fazer ela. Você tem que fazer ela por causa da Terra Blade, tá? Tem que fazer ela por causa da Terra Blade. Então eu já deixei ela mocada aqui. Vou deixar ela guardadinha. O negócio que é esse? Disco de luz? Não lembro disso daqui. Tá, depois eu pesquiso do que que é, tá? Depois eu vejo o que que é. Deve ser algum negócio pra atacar. Eu vou tentar fazer isso que o inscrito me falou de fazer a Flor de Mana. A Flor de Mana, que pro meu personagem ele tá mais mago, tá? Eu tô jogando de personagem mago agora. Eu vou tentar fazer a Flor de Mana, tentar encontrar todos os itens. E eu trago um vídeo também ensinando a fazer ela, tá? Então, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Amanhã eu vou jogar Mortal Kombat, tá? Mas, ó, não é o Mortal Kombat 9 nem o 10. É o Mortal Kombat clássico. Isso que vai ser bacana. O clássico 1, 2 e o 3. Eu descolei aí esses Mortal Kombat, né? Que eles são de colecionador, né? O arcade, né? Eu vou jogar amanhã, cara. Eu descolei um controlezinho também pra jogar. E a gente vai tentar zerar Mortal Kombat. Aí a gente conversa. E eu falo sobre Mortal Kombat, que foi um dos... O melhor jogo de luta que eu joguei até hoje. É a minha franquia de luta preferida, tá? Eu gosto de Street Fighter e tem King of Fighter, mas acho que Mortal Kombat é a que eu mais gosto, tá? Que tem mais história aí comigo, tá? Então, tá todo mundo convidado amanhã, a partir da 1h30. Pra isso também, se você quer acompanhar todo o feedback desse canal, não se esquece de curtir a página do Facebook. Ela tá na descrição desse vídeo. E é isso. Se você é novo aqui, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal e compartilhar também no vídeo. É muito importante compartilhar. E é isso, galera. Beijos na bunda e até amanhã. Tchau.